A gente fica mordido... O Lollapalooza tá quase chegando e hoje a gente veio trocar uma ideia com uma banda que vem fazendo barulho e faz a sua estreia no festival, Lineker e os Caramelos. Passei pra dar um cheiro na Luísa mais humilde do Brasil E aproveitei pra dar um zé até porque eu não tava com frio... Eu aqui no Bastidores hoje passei pra dar um cheiro em Lineker e os Caramelos. Eu queria primeiro de tudo dar parabéns. A banda, na minha opinião, já se firmou entre a nova geração de grandes bandas brasileiras. Muito obrigada, obrigada mesmo. A gente tá aí, né, fazendo? E também pelo ícone que você tá se tornando de liberação, de empoderamento, de liberdade, de quebra de padrão de gênero, sexualidade. O Deus é da arte pra falar da nossa existência é muito importante, né? Na banda a gente sempre soube que não teria como a gente fugir porque é uma coisa que eu disse sobre mim. A gente tá falando sobre afeto, a gente tá falando sobre existência e cada um aqui tem uma história pra botar sobre si e sobre o que acredita. Então tem sido muito legal saber que numa cena em que eu existo, também existem outras pessoas que fazem com que esse assunto chegue em outras pessoas. Falam que nós somos uma banda, que somos ícones. Na verdade, nós somos mais uma banda que tá levando esses assuntos à tona. Tô indo pro imaginário do teu peito No compasso do que faço, aperto o passo, encontro o teu jardim Me conta como foi a formação da banda até você chegar no teu álbum Remonta. Comecei a escrever com 16, fui pra Santo André em 2014 pra estudar teatro, aí conheci a Rê. E aí no final do meu primeiro ano, eu volto pra Araraquara pra passar férias, é onde a gente começa a se encontrar. Em fevereiro de 2015 foi quando a gente fez um ensaio pela primeira vez e tocamos Luizzi. Aconteceu uma magia ali. Em julho de 2015 a gente gravou. Foram três meses de pensar como é que a gente lançaria, por onde a gente lançaria, quem iria produzir esses vídeos. E aí a gente lançou em outubro e aí foi isso. E foi o que foi, né? É nosso trabalho de produção cada vez mais acontecendo, fazendo mais shows. E já dentro disso, pensando no processo criativo de Remonta. E aí correria, pauleira. Nossa, tudo muito rápido, né? Tudo muito rápido. Muito também, sabe, ao mesmo tempo, como era pra ser. Antes da música em si, você fez teatro, fez dança. Como você acha que isso te ajuda na hora de subir ao palco? Acho que dá uma destravada, assim. Ter dançado, ter feito escola livre. Me deu muita visão de que não é só cantar, não é só subir e fazer. É subir e me comunicar com as pessoas que eu tô trabalhando. Me comunicar com o palco, é criar relação mesmo entre o que tá aqui em cima e o que tá embaixo e o que tá embaixo e o que tá em cima. Falando em palco, tá chegando um momento super especial, que é a estreia de vocês no palco do Lollapalooza Brasil. Tá ansiosa por esse momento? Eu tô, bastante. Porque festival não é só a gente, tipo, tem várias outras bandas que a gente gosta, que a gente encontra na estrada, que a gente tem uma relação. Teu Terno, Teu Francisco Elombre. A gente tá preparando um show especial. A gente vai ter alguns convidados. A primeira vez que a gente vai fazer com cinco metais, além de duas convidadas especialíssimas, que são amigas nossas. Tô sabendo. Tássia Reis, Emicilinda Quebrada. Acho nesse lugar também várias bandas que a gente gosta muito, todo mundo aqui sofrendo por causa do Anderson Peck. Do David Byrne, do Pearl Jam, que é o fã ali do Pearl Jam. Ai, também sou, viu? Sou demais. Quando os três primeiros vídeos viralizaram, a gente começou a ser contratado por gente de vários outros países e tal. E a gente assustou muito, porque ninguém esperava. E aí, logo no começo a gente falou assim, você vai ver onde a gente vai fazer o Lollapalooza. Aí a gente vai mesmo, você é muito massa. Do lado dessas bandas, assim, é tipo o sonho de criança, né? Projetos Futuros, vem um disco novo e os singles começam a dar sinal, né? Vem um disco novo. A gente começa a produzir esse ano. As letras totalmente diferentes. Não são cartas de amor não enviadas dessa vez? Não. Algumas, eu não sei. Até tem, mas não tão especificamente quando tu remonta. Hoje, não sei se o seu disco já tem nome, mas se tivesse uma palavra pra sintetizar teu momento, qual você acha que poderia ser? Choque. Seria um choque. Então, pra você começar a tomar esse choque, fica ligado no canal Busy no Multishow, dia 23, 24 e 25 de março, que tem Lollapalooza. A gente vai estar ao vivo em todos os palcos. Obrigada. Obrigada a vocês. É isso. Beijo, mãe. Beijo. Beijo.